E aí, pessoal, eu quero mostrar pra vocês como que eu vou fazer o meu varalzinho de roupa pra decorar a lavanderia. Então, eu peguei o AVA, aí eu cortei um bórezinho, sainha, vestidinho, macacãozinho, camisetinha. Essa roupinha ficou como se fosse uma roupinha, assim, de jogador de futebol, esse vestidinho, esse outro. Peguei o molde tudo na internet, lá no Google, coloquei lá, moldes de roupinhas em EVA. E aí, eu comprei aqui essa cordinha, gente, tá uma bagunça aqui em cima da minha mesa, essa cordinha aqui de sisal. E aí, eu vou fazer o varalzinho com ela. Aí, eu tenho esses mini espregador, gente, isso aqui faz tanto tempo que eu comprei. Quando eu tentei me arriscar no biscuit, que não deu muito certo. E aí, eu tinha esses, eu guardei esse. Aí, eu tenho essas embalaginhas, assim, de homo também, ó, mini embalaginha de homo. E as de confort. Então, eu vou ver o que que eu vou idear com essas coisinhas aqui. Esses dois aqui, eu não faço ideia de onde eu coloco. Mas, esses aqui, eu vou colocar aqui, vou esticar a cordinha de sisal e vou fazer o varalzinho. Pra colocar lá naquele nicho que vocês viram, que vocês ainda vão ver, provavelmente, né, acredito. Que amanhã nós vamos colocar ele na parede e abaixo dele eu quero montar essa cordinha aqui de varal. Então, como eu falei pra vocês, agora eu vou começar a me dedicar à decoração da lavanderia. E eu procurei tudo coisinhas baratas e reutilizando aquilo que eu já tinha. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui e a hora que estiver pronta, eu mostro pra vocês. Tô demonstrando como que eu fiz. Eu peguei, coloquei um guardanapo pra proteger a mesa, né? Aí, eu medi mais ou menos um pedaço, tudo a olho. Não fiz nada com régua, tudo bem rústico. Aí, eu peguei as roupinhas, peguei também os prendedor, contei quantos dava, né? E dei um prendedor pra cada roupa. Então, aí, eu fui colocando a cola quente e colando os prendedor e colando no varalzinho aí. Sempre tomando cuidado pra não ficar torto, né? Porque essa cordinha de sisal, ela é torcida, então tinha que a roupinha não ficar ao contrário. E aí, assim, uma ficou pra dele. E aí, eu fui colando, fui vendo qual que combinava melhor, qual cor melhor e fui colando. Tudo muito simples, como vocês estão vendo. E aí, eu fui colando. Então, meninas, ficou assim agora, o varalzinho pronto, olha. Tudo colado com cola quente, né? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse pedacinho aqui de espaço pra poder prender lá. Agora, eu vou cortar aqui um pedaço também, pra poder prender lá na hora, né? No parafusinho que a gente for colocar. Aí, eu vou fazer um lacinho de sisal também pra colocar. E a hora que a peça estiver instalada, eu vou prender esse varalzinho aqui. Ainda não sei o que eu vou fazer com isso aqui. Gente, aquilo ali, vocês estão vendo a bagunça, né? É que eu comprei as letras num real, eu vou pintar todas elas. Mas eu não vou mostrar, não. Eu já mostro depois pintadas. E esses vazinhos aqui, eu também comprei na loja do um real, pra poder fazer a frente aqui de casa, que vocês também vão ver que eu vou decorar. Lá de fundo que vocês estão vendo, são galinhas de pimentinha, que hoje eu achei um real cada galinho. E aquelas rosas grandes ali, que vocês estão vendo ali, são rosas também que eu paguei dois reais, e eu vou montar um vaso aqui pra casa. Então, eu vou terminar aqui o varalzinho. Eu fiz esses dois lacinhos aqui, né? Um desse e um desse. Aí, eu resolvi colocar aqui a embalaginha do homo. Aí, ela vai ficar assim, ó. Vocês vão ver, na hora que eu for montar, isso aqui vai ser a finalização. Pra não mostrar o parafuso, que talvez a gente vai ter que colocar, então, faz um lacinho. Eu comprei essa letra, essas letras, né? Que chama, que é o nome família, eu queria. Mas eu não tinha, algumas eu não achei. Olha, essa daqui mesmo não é a letra M, era a letra W. Mas eu transformei em a letra M. Essa aqui era a letra V, e nós transformamos ela em letra A. Essa daqui era a letra E. Aí, nós transformamos ela na letra L. A F, o Y, já era, né? Compramos assim. Aí, a Lívia deu a ideia, então, de a gente, ao invés de fazer família, colocar family em inglês, né? Então, aí, eu falei, então, vai essa mesmo. Comprei tudo na loja de um real, paguei um real cada letra com o seu pezinho. Aí, também, achei lá essa casinha, olha. Comprei ela, porque, lembra da cama da Lívia? Quem tá aqui no canal comigo já sabe, que nós trocamos os móveis da cama da Lívia. E aí, com o estrado da cama da Lívia, a gente fez essa cerquinha aqui, ó. Que está aqui, porque agora nós vamos pintar toda ela. Aí, eu vou colocar aquela casinha nesse estrado, junto com o arranjo de flor, que eu vou montar pra colocar na frente da casa. Mas, aqui, tô mostrando pra vocês. Olha, nós passamos. Andando de carro, nós achamos as peças de guarda-roupa. E aí, o que nós fizemos? Trouxemos pra casa. E o marido criou mais esse nicho aqui, que é esse que a gente vai colocar na lavanderia. Aquela que tá aí embaixo, essa peça que está aí embaixo aqui, vocês lembram que eu havia falado que eu ia colocar no meu quarto? Então, resolvi não colocar. Então, vou usar ela na lavanderia, porque no quarto eu já tô com ideia de fazer outra coisa. Que a Nete me mandou uma sugestão, lá no meu Instagram. E eu adorei a sugestão que ela mandou. E eu vou utilizar a sugestão dela. Futuramente, vocês vão ver a mudança que nós vamos fazer no quarto. Aí, eu aproveitei aqui, trouxe o meu aparador. Segui as instruções que vocês já haviam me falado, de como que eu iria mudar o aparador. Então, nós vamos pintar ele de branco também. E esses vasinhos que vocês estão vendo aqui, é os vasinhos que vão ser pintados, que eu também comprei na loja do R$1, que eu vou instalar aqui, nessa gradinha aí, que nós vamos pintar toda de branco, né? Já tá tudo aqui preparado, pra poder tá pintando. Aqui é o outro nicho que sobrou. Isso aqui era as gavetas da Lívia. A frente da gaveta da Lívia. E aí, nós montamos outro nicho, que eu vou colocar na sala, esse daqui. Depois, conforme eu for montando, eu vou mostrando pra vocês. Então, o marido já tá aqui, com toda a matéria. E amanhã, nós vamos colocar um nicho que vai aqui. Aí, gente, deixa eu ver. Olha só essa frase. Viver é como andar de bicicleta. Você tem que se manter em movimento. Gente, mas dá uma olhada. Olha o que que a pessoa me faz. Eu escrevi essa frase e postei lá no Instagram. Aí, uma amiga lá, a Luciana Gouveia, eu acho que esse é seu nome, foi lá e falou, olha, amiga, eu não conheço bicicleta, mas tá valendo, gente. Dá uma olhada. Como que eu escrevi bicicleta? Pior, eu escrevi, eu li. E pra escrever essa frase aqui, eu meio que tive que determinar o espaço pra ficar legalzinha. E eu vi que estava indo muito pra lá, né? Mas nem dei. Reparo que eu havia feito dois C. Bicicleta. Oi, gente. Bom dia. Hoje já é domingo. Outro dia, né? E eu tô aqui na lavanderia. Vou gravar pra vocês que nós vamos colocar as coisas, as peças que nós fizemos aqui na lavanderia. Vou montar algumas decorações, algumas coisinhas simples. Mostrar pra vocês como que é que a gente fez, né? Eu falei bem por cima ontem de cada peça que nós montamos. Comentei que foi peças de guarda-roupa que a gente achou no lixo, que a pessoa tinha jogado fora e nós passamos e pegamos. Então, eu vou mostrar pra vocês aonde nós vamos... e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto